Música Estamos de volta com o Gazeta Musical, o melhor programa musical de todo o Norte de Minas, trazendo os maiores nomes da música da região e hoje a gente recebe Sess Tavares. Sess, esse bloco é seu, eu só quero te ouvir cantar. Muito obrigada, Julie. E no próximo bloco tem você e Sess Tavares. Julie Rodrigues e Sess Tavares. Ao vivo, menino! Se embora de música, então? Falou que eu tô com nojo da tua cara e não quero te ver mentirás. Digo que eu não volto nem a palma e que tu não vale o real. Mas é só tu ligar pra mim que eu não resisto, eu queria dizer não, mas não consigo. Só me ligar que a perna fica bamba, bateu saudade eu vou parar, parar na sua cama. Só basta você me ligar. Ah, e eu vou correndo te encontrar. Só basta você me ligar. Ah, e eu vou correndo te encontrar. Eu era morador do sertão, cheio de calor na mão lá do Império. Passou e mora na cidade, procura melhor, assim encontrei o amor. Uma baixinha dos cabelos curtos, com uma estrutura dessa ela acabou com o homem. Do jeito que ela me olhou, começamos te encontrar aí nasceu o amor. E o matuto se apaixonou, pela novinha da cidade, filha do doutor. Eu sei que vão ser contra o nosso amor, não se preocupe, nega, desiste, não vou. E o matuto se apaixonou, pela novinha da cidade, filha do doutor. Eu sei que vão ser contra o nosso amor, não se preocupe, desiste, não vou. Eu sei que vão ser contra o nosso amor, não se preocupe, desiste, não vou. Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro, a meia-noite estou aí em ponto, daquele jeito pra gente se amar. Faz tempo que eu tô te olhando e te desejando, e você sabe ficar disfarçando, pro seu marido não notar. Eu sei que você tava carente, pois já me falou, mas na verdade fui eu quem gostou, quando a gente fez amor. Olha, cê tem meu WhatsApp, quando der vontade, se sente saudade, se sente carente, vai lembrar da gente. Me chama que eu vou, olha aqui no sofá da sala, na rede armada, dentro do banheiro, embaixo do chuveiro, ou na sua cama. Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro, a meia-noite estou aí em ponto, daquele jeito, daquele jeito pra gente se amar. Faz tempo que eu tô te olhando e te desejando, e você sabe ficar disfarçando, pro seu marido não notar. Eu sei que você tava carente, pois já me falou, mas na verdade fui eu quem gostou, quando a gente fez amor. Olha, cê tem meu WhatsApp, quando der vontade, se sente saudade, se sente carente, ou lembra da gente, me chama que eu vou. Olha aqui no sofá da sala, na rede armada, dentro do banheiro, embaixo do chuveiro, ou na sua cama, a gente faz amor. Olha, cê tem meu WhatsApp, quando der vontade, se sente saudade, se sente carente, ou lembra da gente, me chama que eu vou. Olha aqui no sofá da sala, na rede armada, dentro do banheiro, embaixo do chuveiro, ou na sua cama, a gente faz amor. A gente faz amor. Oh, 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 oh. Não dá, quanto mais eu lembro, mais eu quero chorar. Fico na esperança de você me ligar. Tô louco de saudade, eu queria voltar. Te ama, te juro, meu amor, eu só queria te amar. Eu prometo pra você que nunca vou te enganar. Essa é uma fase ruim, eu sei que já vai passar. Mas eu já vi que não consigo viver sem você. É o fim da minha vida, eu posso prever. Tô precisando ter o teu amor. Por quê? Você não larga tudo e corre pra mim. E dessa vez eu sei que vamos ser felizes. Me dê mais uma chance pra eu te provar. Negra, eu te quero e me desespero. Eu vou me acabar dentro desse bar. Isso é tão profundo que o meu futuro É seguir você até o fim do mundo. Negra, eu te quero e me desespero. Eu vou me acabar dentro desse bar. Isso é tão profundo que o meu futuro É seguir você até o fim do mundo. Por favor, volta pra mim Não dá, quanto mais eu lembro, mas eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Tô louco de saudade, eu queria voltar Te amo, te juro, meu amor, eu só queria te amar Prometo pra você que nunca vou te enganar É só uma fase, o dia sei que já vai passar Mas eu já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida, eu posso prever Não precisa tanto ter o teu amor Por que você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser felizes Me dê mais uma chance pra eu te provar Negar eu te quero e me desespero Eu vou me acabar dentro desse mar Isso é tão profundo que o meu futuro É seguir você até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Quanta sofrência, menina Ai, meu coração E como que é quando você toca essas músicas no show? Como que as pessoas reagem? Olha, por serem músicas mais animadas O pessoal dança, bebe, não sei o que e tal E pedem mais música Então a gente fica muito satisfeito Porque a alegria do cantor é a alegria do público Então o pessoal tá bem alegre, tá pedindo música A gente tá satisfeito E quando o pessoal tá pedindo música Já aconteceu de pedir e você não conhecer? Já, várias vezes Como que faz? Ou, assim, você conhece mas não ensaiou E, assim, sabe que só daria certo no próximo show Depois de um estudo mais detalhado, né? A gente fala, ó, você pediu tal música desse cantor Mas esse mesmo cantor tem aquela tal outra música Que eu sei Ah, bacana Pode ser essa? Pode Aí Então pronto O que importa é agradar o cliente, né? O dono do bar gosta de ver o pessoal feliz, cantando e bebendo Ah, muito bom Isso aí Céssia, daqui a pouquinho a gente continua esse bate-papo E você, segue com a gente